Aplausos a Jesus, bem forte pra Jesus, levanta sua mão direita assim ó, faz assim ó, Senhor Jesus, o Senhor é o meu general, eu estou à disposição, agora assim ó, marcha pra ele aqui ó, fala Senhor, eis-me aqui, vamos aplaudir bem forte a Jesus, passou Rogério rosa, vamos adorar a Jesus, o Senhor é o meu general, eu estou à disposição, o Senhor achando que o exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra, eu quero ouvir você, vamos cantar, o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda a arma contra nós perecerá, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, tem um inimigo você, vamos cantar, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, tem um inimigo que você se inspirar, aleluia, 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 ale Vamos cantar o tempo nos abençoa. Glória a Deus! Vencemos lá. Toda a água corra nas desejões. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. E o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. E o inimigo nos resistirá. Vencemos aqui. Nosso general é Cristo. Eu creio. Eu creio. Fazendo maravilhas, irmãos. Vamos de novo. Vamos de novo. Se o Senhor quer achar o fim. Se o Exército quer o quê? O Senhor quer o que? O Senhor quer o amor da cena. O Senhor quer o amor da cena. Vamos cantar o tempo nos abençoa. Glória a Deus! Vencemos lá. O Senhor quer o amor da cena. O Senhor quer o amor da cena. Vamos cantar o tempo nos abençoa. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo O inimigo nos resistirá Mais uma vez, mais uma vez O nosso general é Cristo O inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá O que é isso? Vamos aplausos e bem forte a Jesus Bem forte para Jesus que Ele merece Amém irmãos?